Música Olha só pessoal, bom dia pra você que acompanha o programa Em Tuas Mãos. Hoje nós viemos até a paróquia de Nossa Senhora da Paz. Nós estamos na comunidade de São José da Costa Rica. Nosso objetivo, conhecer esse rapaz que está aqui ao nosso lado, que é organista. É o seu Antônio do Desterro. Música Seu Desterro, eu quero começar perguntando para o senhor, como é que essa sua história com a música, como foi que o senhor descobriu o órgão, como foi que o senhor resolveu se dedicar mais à música e trabalhar esse seu talento? Olha, foi na igreja de Cristo Rei com Dom Alfredo. Dom Alfredo Schaffler foi quem pagou para a gente ter aula de órgão. Eu e outro companheiro, né? Outra amiga da paróquia. E aí, ao longo desses anos, fui organista da igreja de Cristo Rei em Daçô, né? E também da paróquia de Nossa Senhora da Paz, aproveitando que o padre Pedro também, na construção da igreja, comprou quatro órgãos. Então, desses quatro, só restam dois. Esse aqui da Santa Costa Rica e da Vila da Paz, ainda estão tocando. Mas, é uma pena que só existam cinco órgãos em Teresina, nas igrejas. A paróquia de Fátima, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, Memorare, esses dois que estão aqui, e o do seminário. Era bom se tivesse muito mais, porque é um instrumento que foi feito para a liturgia, especificamente. E o senhor está justamente servindo a igreja, colocando o seu dom à disposição dos serviços do reino. Conta para a gente como é que é essa missão. É justamente porque é contagiar a gente. Aquilo que Deus dá de graça para a gente, a gente também tem que fazer e tem que partilhar. Estando aqui na igreja, a gente se sente completo, porque toca para Deus, Ele que nos deu o dom, agora apresentado a Ele, isso é tudo de maravilhoso. Como é que o senhor se sente quando o senhor está empregando o seu talento nas missas, ajudando que as pessoas se conectem cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo? É o dever cumprido, porque o talento, ele vem com muita luta. Ah, mas tem o talento, tem o dom? Não. Mas é o dom e se conquista também. Então, a gente batalha bem, batalha para justamente esse dom que Deus deu, para a gente transformar nessa alegria, na liturgia. Isso é prazeroso demais. E por fim, eu quero saber do senhor, que mensagem é essa que o senhor tenta levar através do seu talento? Que Deus é esse que o senhor busca apresentar aos fiéis católicos nas celebrações que o senhor participa? O Deus dá paz. A paz esteja convosco. Olha, quando a gente toca, muitas pessoas vêm e dizem, olha, aquela música tocou meu coração. Então, a pessoa sai transformada. Então, é a paz. Jesus Cristo ressuscitado no nosso meio, transmitindo através da música e da arte. Seu desterro, muito obrigado por participar do programa Em Tuas Mãos. Muito bom conhecer o senhor. Seja bem-vindo a voltar sempre. Disponho. Então, a gente encerra esta matéria, mais um artista da fé, ouvindo um pouco mais do trabalho, do dom do seu Antônio do desterro. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto